E aí pessoal, tamo de volta aqui com mais um vídeo, então família, mais uma atualização aqui desse jogo aqui que é o jogo mais polêmico de todos, que é o Raptus. Então ele tá no episódio 5, parte 2, e pra quem não conhece esse jogo, eu vou falando né, que o jogo aí é super dark, né, um jogo bem, tem coisas violentas no jogo. Então já vou avisando vocês aí, pra né, falar que não avisei né, não deixa avisado aí, complicado. Então o link do game aí vai tá no primeiro comentário fixado aqui pra vocês baixarem, caso vocês queiram né. Então, realmente, o jogo aí é macrabo, o jogo é macrabo rapaziada. Então é isso, deixa o like aí se vocês curtiu aí essa atualização, a galera tava pedindo lá no Telegram. E agora saiu uma atualização bem maneira lá, que agora dá pra criar várias salas, então tem salas de bate-papo, de chats, onde você pode mandar prints, pedidos de tradução. Então vou tá deixando aqui o link né, do Telegram e do Discord também, caso vocês prefiram entrar no Discord. Mas eu realmente estou mais por dentro do Telegram, e eu bato mais papo lá com a galera, a gente manda meme, a gente brinca lá. Então é isso aí rapaziada, entrem lá no nosso Telegram, que eu estou mais por lá, beleza? Então o Discord também, mas é raramente eu entro lá, entro mesmo só pra ver como é que tá a situação, mas é isso aí. Então atualização aqui de rápidos, rápidos, então o jogo é rápido né, então é isso. Então fiquem ligados aí no canal né, que vai tá saindo novidades, e lá no meu segundo canal também, que é o MOBA Parody. Então se inscrevam lá, caso vocês não conheçam e não estejam inscritos. Ativem o sininho aí das notificações, pra vocês não perderem nenhum vídeo rapaziada. Se você tá inscrito, não ativa o sininho, qual é? Ajuda eu aí rapaziada. E é isso aí, obrigado aí pela moral né, então tamo junto é nóis, até o próximo vídeo. Falou, falou e fui. Falou, falou e foi. Obrigado.